Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui o KFARIGUDU E eu tava fazendo umas missões aqui, são 11h53, quase meia noite, e apareceu acho que um World Boss aqui, Forest Keeper Ferret Mauralder Eu já enfrentei esse boss, mas caraca, eu tava subindo aqui pra fazer a missão e de repente apareceu esse bicho no mapa, eu acho que é um World Boss E vamos tentar matar ele né cara, tem aqui um Clérigo e um Swordman, tem um Clérigo, um Highlander e um Archer Ranger aqui né E a gente tá tentando aqui matar, colocaram ele na pt porque eu comecei a atacar de fora né E eu pensei que era alguém fazendo quest cara, e tipo, tem muita vida pra matar a porra do boss cara Deixa eu ver o que meu amigo tá falando aqui O mapa aqui é na Sair Rain Forest, é bem em cima do negócio aqui, mas vamos matar aqui né, e ver o que acontece Só tô atacando aqui que nem um maluco O Rafael KH que tá tancando Quem tá tancando aqui é o Ranger eu acho Mas o bicho fica virando cara, e daí tipo, é complicado você atacar um bicho que fica virando, não sei se ele vira por causa do escudo Ó, daí ele dá uns pulos muito louco, eu tô com medo só de cair lá embaixo, mas morrer, morrer eu não vou né, mas enfim Eu acho que ele virou por causa do escudo E tamo batendo neném, vamos ver o que acontece Seria bom se eles não virassem o boss né, mas enfim Essa vida aqui vai demorar pra cacete cara E como é diferente né, você jogar, eu acredito que todos são BR, mas como o pessoal evoluiu um pouco O tipo de jogo né, porque se fosse há um tempos atrás eu não ia receber nem PT sabe Ó, entrou aqui agora um Criomancer E tá todo mundo aqui tentando matar essa porra desse bicho E é muita vida cara E dizem que dropa item bom, mas sei lá, vamos ver né Eu só tô pegando o Taut nas DG que eu vou, vamos ver quanto de XP vai dar um bicho desse também E 6kk de vida é muita vida cara Primeiro World Boss aqui nessa florestinha louca Seria bom se eles conseguissem trazer o bicho pra cá né Ué, não tá usando a magia? Bom, enfim É meio bugado atacar ele aqui porque ficam os pets ali, ó Ele tá dropando uns troncos Eu não sei se é ele que tá dropando esses troncos ou sou eu Não sei como é que vai funcionar a questão do dano Porque parece que nos World Boss ganha só prêmio quem dá muito dano no boss né Mas enfim Tá chegando mais gente, ele é um Mortif Ajuda que o maluco tá doendo E tá morrendo aí de pouco em pouco Falta, já foi mais da metade da vida do bicho Eu cheguei aqui cara, esse bicho ele tava com 5kk de vida Então tipo, não sei se o pessoal sabe que o bicho tá aqui Tá chegando uma galera aí Sei que eu tô atacando aqui loucamente E é muito lagado cara O FPS aqui, então imagine como que não é a Como que não é a guerra né Do jogo Eu espero que vocês estejam assistindo aí Eu tenho pego desde o comecinho Eu não vou Porque ele fica em cima de uma ponte cara Isso dali é muito ruim Mas enfim Vamos ver o que acontece Olha lá Tá vindo, tá vindo Isso, aí ele fica num lugar mais prático Aê, pronto A gente tá tipo espremido aqui no lugar Olha, teve um cara ali que tá sem vida Mas eu acho que a galera não acompanha Tem que trazer pra um lugar Um lugar bom cara Senão Aê, tá vindo É, senão eu falar Não importa se tem esses monstrinhos atrapalhando aqui O dano tá que tá comendo solto Tem que matar esses tipos de monstros galera Em lugar tipo plano Não ficar ali Preso no lugar Olha, agora tá bem susto Caraca mané Ele dá uma Ele toca uma buzina cara Quase que me fodi Eu tenho que ficar na cura aqui Aê, pronto Ó, maravilha Segura o bicho É, bem melhor de matar o bicho aqui Pelo mais que ele pule que nem uma porra louca Uhul O bom de ser arqueira é isso Que você não precisa ficar lá perto do bicho Fica bem de boa aqui Só que o foda é que ele dá umas cornetadas Tá ligado E enquanto a gente tá batendo nele Ele tá todo bugadinho né Mas ele tem um Ele tem um esquilo aqui ó Que toca uma corneta É mó bizarro Deixa eu ver se eu consigo ficar atrás dele aqui Depois vocês pegam o nome dele E vocês vão ver lá o tipo que é o bicho Eita cuzão Tem que tomar cuidado aqui Ainda bem que eu tenho bastante vida Ela dropou mais um tron O povo pode achar que meu dano tá baixo É que eu tô sem buff Tô sem porra nenhuma Aqui tá daquele jeito Tá indo rápido agora hein Não sei quantos World Boss desses eu vou achar pelo mundo afora Ou se tem algum lugar, algum horário Porque eu não sei Então se vocês tiverem horários de World Boss Por gentileza Apostem aí ó Dropou mais um Cedarwood Não sei se esse item vai ser bom Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver, vamos ver Essa Cedarwood, Amber Dropei bastante Wocalwood também Que é bem raro Parece que não dá pra trocar Alguma coisa que é Não dá pra trocar E tá indo Tá morrendo Com o passar do tempo Eita cuzão Ah aqui ó Pra atacar aqui Caralho Eu vou colocar mano E tenho aqui acho que Oito pessoas batendo nele Uma PT com cinco Mais três Que tão por fora ali Máximo de dano que for possível Nossa Tô bem louco Que ruim É ele dar esse grito Pega em todo mundo Isso que é foda Me curar aqui O pior é pra quem tá do lado dele Se ficar na frente dele aqui Eu só me ferro Eu queria ver o tanto de dano Que eu tirei desse bicho aqui Vou ficar atrás dele Mas é isso Matar boss não é uma coisa que empolgue Que deixa todo mundo feliz Vamos ver Se caiu item bom Se caiu item que eu preciso Principalmente Uma Arder Dagger Acho que vocês vão conseguir ver Eles tem dois Furret Um no topo Só que ele só ganha mais Por questão de vida Porque são seis kk de vida Muita vida Pela madrugada É muita coisa E tinha que ter uma porcentagem Assim Você tirou Sei lá Dez por cento da vida Claro que eu aqui Não Não sei se eu conseguiria Tirar tudo isso de vida Mas Cara Tá morrendo rápido Aqui Eu não sei se esse dano Vermelho Ou amarelo É meu Mas vamos que vamos Tá morrendo Bicho Nossa Tá acabando a vidinha De Já era Morreu Forest Keeper Fihit Malhauler A vida dele Tá parecendo Segundos Ali Né 20k 40 É 4 Aí Já Era Florreti do mal Olha o tanto de caixa Desses quadradinhos Aqui Opa Peguei um Que demora Haha Ele aparece de 4 em 4 horas Bom galera Vamos ver o que eu ganhei Aqui no baú Peguei aqui Pinwood Cedar Mas é introcável Que tá escrito ali Untradable 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 Bom De 5 em 5 horas Daqui 5 horas vai aparecer de novo Aí aqui Eu não sei o que vai dar Aqui Ah Só dá esse Stout Aqui É sempre Stout Bom é isso Obrigado pra quem assistiu E fui Vou lá terminar de fazer minhas missões Estava subindo pra ir aqui pra Cicaros Pra ir lá pra Feed Se você gostou do vídeo Inscreve-se aí no meu canal Né E também vem aqui no facebook.com.br Oficial E no youtube.com.br Oficial Certo Inscreve-se no canal E dá um curtir Lá na minha Fanpage Beleza Obrigado